Uma addon muito boa de Naruto atualizou, ela é bem bonita e muito da hora, então eu resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês, mano, e vocês vão gostar muito desse vídeo, porque eu chamei aqui 3 amigos e a gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível aqui nessa nova addon de Naruto e depois vamos tirar um mega PVP, mano. E bom, galera, vocês estão preparados, véi? Pintos. Mas é claro. Ó o venenoso, vai, ó o veneno. Enfim, galera, mano, essa nova addon aqui de Naruto, ela é muito da hora, muito bonita e ela é fácil de se jogar. Então, galera, a gente tem 10 minutos, é o tempo suficiente de vocês ficarem fortes, vocês vão ficar fortes, eu vou falar que vocês é muito noob. E, mano, mais uma vez eu tô no game mode, véi, todo vídeo eu tô começando de game mode, mano, meu Deus, véi. Ixi, tá aprendendo com 7 pessoas aí, hein. Tá aprendendo com ninguém não. Não, não, eu vou explicar, galera, porque eu tava fazendo lobby, mano, eu tava fazendo lobby, galera, pô, tem que dar uma moralzinha. Aí, tá valendo os 10 minutos, mano, beleza? Ah, qual clã vocês escolheram, galera? Só uma perguntinha, só. Eu vou escolher o Tia, né, véi? O Tia? Cara, e se eu te falar, você sabia? Então, isso que eu ia falar, sabia que o Hyuga é bom, mano? Eu joguei essa addon 1. Vou ter que usar a técnica do meu clã para ver. Contem com o Inê, véi. O Hyuga é bom pra caramba, mano. Mano, eu vou tirar o Minecraft, é isso. Vou tirar o Minecraft. Ah, não. Eu também tenho... Ô, Cris, eu tenho três pérola do Wender aqui. Você tem três pérola? Aham. Beleza. Beleza, Michael. Tá bom, mano. Tranquilo, véi. Tranquilo, mano. Mano, Michael, eu sei que a gente precisa te falar, mano. Eu tava com saudade de uma sua voz, mano. Então ele é? É. Sério, mano? Obrigado. É porque você tá falando a bosta, mano. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Caraca. É zoeira, mano. Ah, mano. Mas que é muito engraçado, rapaziadinha. Nossa, beleza. Peguei cap. Lembrando, hein, galera. Só cinco caps, hein, mano. Beleza, então. Beleza, safe. Aí, nice. Mano, eu já comecei aqui a ver minhas coisas. Eu vou ver os crafting já, mano. Porque quando eu joguei essa addon, eu já joguei essa addon. Mas eu joguei como Ryuga. E eu vi que Ryuga é bem daorinha, galera. Sendo bem sincero, é daorinha ser Ryuga. Porém, vai ser a primeira vez que eu vou jogar como Tihra, mano. Nossa, o meu inventário tá muito poluído, velho. Nossa. Não vai ter bem. Meu inventário é poluído da miséria, mano. Beleza? Ô, Crazy. Olha pra trás, mano. Deixa eu ver. Tô vendo uma galinha. Não. Aqui pra trás. Ué, aonde? Caraca, o cara tá meio vento. Ah, você fez um portal do Nether, mano. Cara, por que tu fez um portal do Nether, mano? Meu Deus. Fugiu do PVP. Meu Deus do céu. Mano, a galera de hoje em dia tá insana. Mano, eu já descobri que é bem fácil aqui o meu crafting. E eu quero ver se eu tenho pilhagem. Afiação, afiação. Mano, eu troco uma... Ah, eu tenho pilhagem. Então eu não vou precisar trocar, não. Eu ia falar, eu troco uma cap por pilhagem, mano. Mas, bom. Não vou precisar trocar, não, velho. Beleza? Mano, eu tô derrota na rima Wari. Dá mó dó de bater na rima, né, mano? Pô, velho. Não. Não. Por que vocês não têm dó de bater na rima Wari, velho? Eu sou o Tia. Gente, vocês estão batendo uma criança. Mano, a rima Wari é a coisa mais fofa do mundo, mano. Mas eu sou um Tia. Nossa, eu quase roubei. Ai, tá, mano. Meu Deus, ai, 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 ai. Não roubo, não. Nossa, tá, mano. Pô, você tá com um bagulho de fogo aqui, mano. Caraca, velho. O cara tá com um bagulho de fogo, mano. Respiração da brasa! Carninha tostada! Ah, mano, mas vocês não têm dó, mano, da rima Wari, velho. Pô, mano, ela é a coisa mais fofa do mundo, velho. Cara? Eu tenho dó do Sasuke. Por que você teria dó do Sasuke? Quero destruir Konoha agora. Porque o cara foi lançado no Genjutsu mais de 10 milhões de vezes. Sei lá quantas. O Sasuke foi lançado no Genjutsu mais de 10 milhões de vezes? Meu Deus. Sim, mano. Contra quem, mano? Tachi. Kigenjutsu, velho. A família dele morrendo, né? Mano. Claro, é gente. O Michael tá assistindo o Naruto. Esse Michael tá fazendo 10. Eu acho que o Michael tá assistindo o Naruto da Deep Web, mano. Não é possível, velho. Mano, que Naruto tem isso que você tá assistindo, Michael? Beleza. Eu sei. Mano, esse Michael aqui, ele é um ser meio peculiar, mano. Ô, Tom, esse aqui tá por aqui, mano. Faz a crafting table aí pra nós, aí. Caraca. Boa, Tom. Era uma folgada, né, mano? Não, mas eu vou fazer, né? Porque... Não quero ser focado. Não, não. Já fiz aqui a crafting table. Tô zoando, mano. Ah, não é isso. Ele fez mesmo a crafting table, mano. Mano, meu Deus. Caraca, mano. Boa, Tom. Tô é um cara muito gentil, velho. Nossa, beleza. Deixa eu ver aqui pra fazer o... Cara, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, Giovanni. Calma, Giovanni. Calma, Giovanni. Deixa eu ver que bagulho. Precisa do Eterno? Puta merda. Que é a hora, Giovanni? Ah, não, não, Michael. Por favor, velho. Não, 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 não. Ah, Michael, você vai ser o primeiro que eu vou matar. Só por conta disso. Beleza. Ué, mano. Caraca. Mano, eu preciso achar um Tihra, velho. Eu preciso achar um Tihra, mano. Cara, o Tihra bom é o Tihra vivo, tá ligado? É o Tihra legal. Mano, eu vou me arrepender muito de ter escolhido esse meu clã, mano. Tipo, demais, velho. Eu vou me arrepender. Seijo bom ou seijo morto? Cara, por que, velho? Seijo é bom, a gente boa, mano. Eu não acho. Cara, você não acha o Hashirama a gente boa, não? Ah, Hashirama é. Então, seijo, a gente boa pra caramba. Você não acha a Tsunade a gente boa, não? Tô com DNA. É sem Ju? A Tsunade é sem Ju, mano. É real, né, velho? O quê? Nunca tinha percebido. Nossa, é verdade. Família, tô com DNA o Tihra. É, Tsunade é sem Ju. Ô, mano, ninguém viu o Tihra ainda, não, mano? Por aí, velho. Tô com DNA o Tihra e posso fazer trocas. Não, mas eu não quero DNA o Tihra, não, mano. Ah, então, mano. Eu quero a maldição do ódio. E se consegue derrotando alguém da Akatsuki. Que é o Sasuke Akatsuki. DNA o Tihra, se bem que eu também não tenho, não, mano. Mas eu não preciso. Beleza. Calma. Cara, eu acho... Você vira pro modo do início? Sim. Eu acho que eu vou mudar pra Ryuga, mano. Sendo bem sincero. Tem como? Não, tipo, é craftar as coisas, né, mano? Então é só eu pegar e fazer os craft dos Ryuga, né, velho? Nossa! Por quê, mano? O geral é muito apelão. Alguém tem empilagem 3? Eu troco pro Macap, mano. Tô pobre. Tô até enxuado de ouro. De empilagem 3? Aham. Ah, então eu não vou querer não, velho. De ouro vai... Caraca. É, vai, 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 vai. Valeu do quê, de ouro? Nada, mano. Vai quebrar em um minuto. Cara, o que eu não achei ainda é Akatsuki, mano. Tá difícil. Tá, tá. No segundo modo. Tá muito bom. Tá muito bom. Pô, será que... Eu vou até puxar ali na vila pra ver se vai ter algum, mano. Porque, bem, sem Akatsuki eu não vou conseguir fazer meu negócio. Se eu não conseguir fazer meu negócio, eu vou ter que trocar de... De clã, tá ligado? Mano, só pra falar pra vocês. Tem esse XPzinho aqui. Esse XP não serve pra nada, tá? Mas é bom usar. Não deixa dropado no chão porque ele dá muito lag, mano. Dá muito, 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 muito lag. Tem pra perceber. Então, você já tá com lag aí, Michael? Tô um pouco. Cara, eu não achei... Mano, eu não achei nenhum, velho. Eu acho que eu vou fazer... Fazer bagulho de Hyuga, mano. Ninguém tem um monte do áudio aí, não, mano. Eu troco, velho. Eu troco pra maça dourada, mano. Eu troco pra maça. Hyuga. Caraca, mano. Ninguém acha um Chihra, velho. Cadê esses miseráveis, mano? Virou o mob mais raro da addon, velho. Não é possível, mano. Eu achei minato, mas não achei o Chihra. Mano. Eu tô achando muito ninja, mas eu não tô achando, tipo, nada de Chihra. Achei o Madara. Talvez o Madara drop, mano. Vamos ver. O Tenza aqui, o Madara é boss aqui, mano. Mas vamos lá, então. Caramba, mano. Eu não tô achando nenhuma Katsuki. Eu achei Madara também, a Katsuki eu não achei nenhum. Mas eu tô com o Madara aqui. Vamos, Madara. Vai de vala, Madara. Vai de vala, Madara. Vai de vala, Madara. Ah, que o Madara não tá querendo morrer, mano. Falece, Madara. Ai. Nossa, mano, o Madara tem 40 mil de vida, velho. Nossa, mano, o Madara tem muita vida. Eu vou ter que achar um outro Tsutsuki, velho. Mano, eu vou... Ah! Você vai mirar então os Biakugan dourado? É... Eu achei também. Você achou que é outro Tsutsuki? Aham. Mas eu não sei porque serve, não. Ele 16, mano. Dá pra mim, dá pra mim. Eu vou botir numa... Não, você não. Eu negocio, Cap. Não, não. Qual é que eu quero, Cap? Negocio, a sonho. Beleza. Negocio, o cara recusou a Cap por um DNA do Tsutsuki. Então você também é Ryuga ou o Taman? Tipo, não, não. Eu sou... Eu sou o Tira. Você é o Tira? Só que eu vou ruxar pra Beakugan. Ah, porque você não tá achando a maldição do Oddy, né? É. Cara, eu tô 40 mil anos batendo no Madara e tipo, o Madara não morre, velho. Eu tô amassando aqui no GT Click e pronto, matei o Madara. Mano, é muito bom matar o Madara. Meu Deus, é muito bom matar o Madara. Pera. Porra. Madara, te amo, velho. Nossa, se eu ver o Madara... O Jirai também é bom. O Jirai também é bom. O Jirai é bom? Uhum. Se eu te falar, o Madara me dropou 24 Chakras Supremos. Que? Então, então... Entendeu agora o motivo de eu falar que eu amo o Madara? Beleza. Agora... Ah, entendi, né? Calma. Agora foi sentido. Então, agora eu vou conseguir fazer o que eu quero, galera. Eu acho. Vamos ver. Tem muito creep aqui. Ah. Calma. Aqui, safe. Beleza. Acho que eu vou conseguir. Eu faço o Madara. Deixa eu ver pra eu fazer outro. O que que tá faltando? Uh, o DNA Altirra, mano. Eu troco o DNA Altirra, velho. Por Maça Dourada. Eu troco por Maça Dourada. Quem tem? Quem tem? DNA Altirra aí. Cadê as negociações? Acho que tem ninguém. Caraca, nem você. Você tem, então? Eu tenho. Você tem? Cadê você? Vem pra vila, vem pra vila. Eu na vila. Isso, GG, GG. Cara, mano. Ó, já vai passar os 10 minutos em 2 minutos, mano. Vamos dar só mais um tempinho? Vamos deixar 15? Cadê? Eu quero... Mano, essa aura tem muito... Ela é muito daorinha, velho. É porque a gente deu azar de não dar nada. É o Tira? Toma. É o DNA Altirra. É, não. Bom, obrigado, velho. Eu não precisava de 12, mas... Bom, já que você quis fazer a boa, né? Fez a boa, eu não vou recusar, mano. Fez a boa, eu não vou recusar, não. Calma aí. Cara, eu acho que você vai se arrepender um pouquinho só de ter me dado esse DNA Altirra. Na real, eu acho que nem tanto também. Ah, mano. Eu odeio andar com o inventário cheio, velho. Beleza. Eu odeio andar com o inventário cheio. Dois. Nossa, achei a Tsuk-Tsuk. Achou? Uhum. Ah, GG, né? Nossa, eu só preciso achar uma Himalara. Calma, eu quero ver um negócio aqui. Desse daqui, né? Nice. Eu tenho que ser presquisa a Taman. Não. Ele nem sabe o que a Taman precisa, tá ligado? É. Eu só preciso da Himalara. Eu sei, eu só preciso da Himalara. É porque a gente é uma tela. A pegada, ele é a Ryuga. Ah, Himalara? Eu tinha, mano. Por que você não falou? Eu já tenho um Byakugan, que eu não preciso. Ah, não precisa. Eu só quero ficar mais uma coisa. Ah, GG, então. Cara, eu vou derrotar aqui mais algumas Himalara. Mano, depois que eu conseguir fazer minhas coisinhas... Caraca. Eu vou ficar muito AP, mano. Vocês não estão ligados, mano. Vocês não estão ligados. Porque, tipo assim... Mano... Ah, eu não vou falar no que eu vou rushar, velho. Mas eu vou rushar em algo muito bom, mano. Tipo, em algo muito bom mesmo, velho. Nossa, tem Karma aqui? Se eu tivesse... Se tem Karma? Tem. Ele é depois do Byakugan Dourado. Não tem nenhum. Tem. Tem, tem. Tem Karma sim, fi. Tem Karma, tem sem ganho. Eu falando modos fortes pra vocês aí. O manto tem sem ganho é forte também, tá? Eu acho que ele deve ser um pouco difícil de fazer. Ah, eu já tô com o tem sem ganho. Então, ele deve ser... Não, é fácil. O manto, o manto? Ah, manto não. Não, o manto ele é um pouco difícil. Só que ele é forte. Ele é um dos modos mais fortes da Adam, mano. Aqui nessa Adam, os modos Otsutsuki são os mais fortes, mano. Sendo bem sincero. Eu comecei no T-HR pra rushar num Otsutsuki. Beleza. Nice. É, galera. Bom, vocês foram dar tempo pro monstro. E se eu falar pra vocês... Que eu tenho praticamente... Mano, é sério isso? Mano, se eu achar mais uma Dara, eu tenho o modo mais forte da Adam. Se eu achar mais uma Dara, eu tenho o modo mais forte da Adam, mano. Juro. Deixa eu ver quanto falta. É, falta... É, coisa de eu achar uma Dara, mano. Mano. Jesus, eu tô muito forte, velho. Tô muito forte, mano. Nossa. Muito, 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 muito forte, mano. E a gente tem dois minutos, tá, galera? Vocês estão como? Mano. Agora que eu achei um modo, eu achei o que eu precisava. A maldição do ódio. Vamos fazer o combinado, então? Quando ficar de dia, a gente deixa pro EP 1? De boa, de boa. Ó, beleza. Mano, ainda falta uma Dara. Mano. Eu não sei se ele é uma Himawari ou se é uma Dara, velho. GG, moleque. É uma Himawari. GG, que era uma Himawari, galera. F, galera. Porque F, era uma Himawari, mano. Ah, mas você disse que tá fazendo aí um modo mais forte, não sei o que. Não, não tô fazendo nada, não. Tô bem fraquinho, velho. Não confia, mano. Eu tô com medo do Crazy. Por que medo de mim, cara? Eu sou uma pessoa tão boa, mano. Não, medo não tenho, né? Mas vai ser complicado. Olha, eu não tô com muito medo, não. Sinceramente. Nossa. Mano. Ele tá forte. É, então. Eu quase morri. Eu quero ver uma coisa com o que faz o amor. Caramba. E aí, tem um modo chamado amor. Eu quero ver pra que serve. Eu não sei pra que serve, não, mano. E sendo bem sincero, eu nem quero saber pra que serve também, mano. Que se dane, velho. Eu já falei. Mano, hoje eu não sou o Crazy, mano. Eu já tô até com a skin, mano. Que eu não sou o Crazy hoje, tá ligado? Gente. Hoje eu não sou o Crazy, mano. Ô, Crazy, Crazy. Como é aquela tua frase lá? Qual? Tá ficando de dia. Porque não existe um dia ouzinho. Tá ficando de dia? Mano, o que você tá falando, Maiko? Meu Deus. O que o Maiko tá falando, mano? Eu achei dois Otsutsuki aqui, velho. Nossa, mano. Mano, então, galera. Ficou de dia? PP on fire? On fire. On fire? Mano, eu prometi que eu não ia matar o Tauan. Então, Tauan, eu vou te preservar. Mas você tem alguns chakras aí, velho? Não tem. Depende. Que chakras você quer? Cara, o normalzinho. Chakra. Seis. Não. Não tem. Ah, tem, tem. Tem, tem. Cabei, cabei. Nossa, quero ir no... Tá vendo aí, né, Maiko? Não, não. É, já vou ruxar no Maiko. Cadê, Maiko? Se você for um homem, apareça no spawn, mano. Valeu. Onde que é o spawn mesmo? Caraca, Maiko, mano. Ah, então vou atrás do Veneno, né? Vou atrás do Veneno, né? Pronto. Nossa, conseguiu o que eu queria fazer. Nossa. O quê? Eu fico. Era pra ver, Cris. Você tá me ameaçando, mano? É, será que todo mundo viu o Shaiyuga? Não, velho. Não sei, né? Não. Calma, eu fiz outra coisa. Se tu falar uma hora que tu tá, eu falo o modo que eu tá, Cris. Eu? Eu tô com dois modos, mano. Qual? Falando. Eu tô disso usando o... Do Kakashi e Rinnega Vermelho. E você? Ih, esse Rinnega Vermelho é forte. Não, eu não sei. Calma, eu tô quieto. Não, eu quero você. Mano, eu tô com Karma. Você tá com Karma? Aham. Cara, pode ser que dê PvP, mano. Eu acho que dá PvP. Você tá de Karma? Eu tô de Karma e... Cadê você, Maiko? Vamos então pro PvP, mano? Vamos lá, Chincha? Cadê o Maiko? Você não tá corajoso? Não, você falou que você tá corajoso, tá? Fala acorde aí. Fala acorde. Cara, eu tô por... Eu tô em 100. É, 180 por 330. Cara, mas também tu foi caçar onde, mano? Você foi lá no Cafundal de Judas, né? Não é possível, mano? Você sempre precisa de... Eu tô em mil e pouco. Mano! O que você tá fazendo em mil? Eu tô brincando, eu tô brincando. Ah, tá, mano. Mano, enquanto eu não acho o Maiko, eu não vou usar nem espada de fogo, mano. Eu vou nem usar espada de fogo. Eu queria achar só mais uma darinha, tá ligado? Mas cadê, Maiko? Você não tá mesmo... Aqui, ó. Vai? Vai pra aqui. Cadê a tua envenenada? Vai pra onde? Nossa! Cris dá muito dano. Eu dou muito dano? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah, mano. Eu avisei que não ia dar tempo de comer a Caf. Eu avisei. Aqui, envenenada aqui. Ó, Tom, aqui. Cadê, cadê? Vocês querem os dois lutar e quem é vai comigo? Ah, mano. Não foge não, hein? Beleza. Eu tenho defil, hein? Lutou os dois aí, lutou os dois aí. E aí, Maiko? O que você achou aí desse rala aí? Não, não. Ei, que bom modo não. Que bom modo não. Tu me só três tapas. Vamos tomar, vamos tomar. Bora, cadê tu? Você tem cap ou nem? Tenho. Tem? Ah, então eu vou comer uma e você come uma. Pode pôr? Pode pôr. Um, dois, três e comi a minha. Tô indo aí. Hoje, cadê tu? Aqui, vem. Aí, vamos. Beleza? Nossa. Nossa, tá dando um lagzinho do nada, velho. Ah, você tá com efeito da cap, né, mano? Aham. Eu tô com efeito de cap, mano. Miserável. Toma. Não? Nossa. Eu nem vou comer outra. Eu nem vou comer outra. Eu também não tô com... Ah, tá lá. Nossa, eu não tô te acertando. Eu tô passando dentro de você e não te acerto. Eu também não tô acertando. Acertei uma. Boa! Caraca, mano. Passei dentro de você e não te acerto, velho. Mano, eu vou aproveitar como eu sou maluco. Bom, eu não vou conseguir, né? Eu não tenho... Mano, alguém tem um negócio pra nascer aqui pro... Vamos lá, luta com o Tend, mano. Nossa. Vamos lá, vamos lá. O Michael tinha. O Michael sumiu. Cara, mano, como eu ganhei, eu posso ativar o gem, né? Vamos mostrar alguns modos aqui pra vocês, então? Vamos mostrar os modos? Vamos lá, vamos lá. Pô, quase não teve PVP, mano. Mano, faltou um chakra pra eu fazer o Susanoo completo, velho. Ó. Aqui, ó. Nossa. Não, o do chakra giga, tá ligado? Eu ia fazer o Susanoo completo. Galera, essa Adam de Naruto é bem legal. Eu falei pra vocês que ela é bem bonitinha. E eu queria mostrar pra vocês o Susanoo, tá ligado? Susanoo, como você pode tá vendo, é bem clean, mano. Bem bonitinho mesmo, pra ser um vogue mais leve. Eu gostei muito do Mantu Tensegan, galera. Que nem, ó, o Mantu Tensegan esse daqui, ó. Ele é... Mano, ele é muito bonito, o Mantu Tensegan, galera. De verdade, eu queria muito que algum de vocês tivesse... Eu fiz ele, Cris. Fez? Olha isso. Ah, eu peguei o sol, tem sim, ó. Calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o Mantu. Ah, ele é bonito, ele é forte, Veneno? É, não, não. Mais ou menos. Ele não deu PVP com o Karma, não? Não. Caraca, é tão assim. O quê? Bora zerar aqui, ele tá pronto já. Mano, tem Magikill da Sarada, mano. Olha isso, velho. Magikill da Sarada. Poxa, Magikill. Não, mano, mas é da Adam, né, velho? Aqui, ó. Suzano da Sarada também, mano. Caraca, rosinha, mano. Bem bonitinho, cara. Caraca. Mano, bonitinho, né, velho? Caraca, bonitinho, mano. Nossa, que massa, velho. Bom, deixa eu ver se eu joguei meus modos fora. Eu joguei meus modos fora. Vou pegar aqui meus modos. Vamos zerar o Minecraft, então? Bora. Mano, vai ser muito engraçado, mano. Vamos zerar o Minecraft. Nossa, velho. Mas é a primeira vez que, tipo, num vídeo mostrando um Adam, eu vou parar e zerar o Minecraft, velho. Pera. Aí. Vamos, vamos, vamos. Mano, eu já falei, velho, é que eu tô com a skin do Ine Black, mano. Talvez eu peguei as habilidades do Ine, mano. Eu sou um jovem aprendiz dele. Ó o dragão aí, ó o dragão aí. Nossa, o dragãozão aqui comendo tudo, mano. Nossa. Nossa senhora. Simbora. Mano, eu acho que ele vai morrer em One Hit, meu. Deixa eu testar. Vai. Deixa eu testar, deixa eu testar. Deixa eu testar. Vem, vem, dragão. Vem, dragão. Vou correr atrás do dragão. Vou correr atrás do dragão. Que nem a moto tá correndo aqui atrás de casa, mano. Nossa, velho. Cadê? Mano, eu não tenho nem arco e flecha, mano. Ô, sabe uma coisa que eu acharia massa nas addons? É se arco e flecha ficasse com a força do modo. Já pensou? Seria da hora. Não, seria da hora. Seria muito top, mano. Caraca. Mano, o dragão não vem pra cá, mano. Acho que o dragão nunca vai vir pra cá, não. Vai. Nossa. Galera, o dragão não vai vir pra cá, não. Vai. Ah, o dragão, ó, o dragão. Nossa, ó a vida dele. Nossa. Caraca, mano. Bom, galera, zeramos o Minecraft na nova addon de Naruto e essa era tá incrível. É isso, família. Zeramos o Minecraft. E o Crazy Black está se despedindo. É nóis. E o que é isso? Tchau!